E a gente segue falando sobre economia, agora recebendo o diretor da ADH, Agência de Desenvolvimento Habitacional, doutor Carlos Edilson, seja muito bem-vindo à bancada Piauí. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde. A gente mostrou aí esse cenário positivo para o Estado, de esperança realmente de vagas temporárias. A gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida também tem essa função, essa expectativa de gerar empregos no Estado. Justamente, o programa Minha Casa Minha Vida chegou e ele vai aquecer o mercado da construção civil. O Piauí já foi apresentado, nós temos 3.555 unidades já aprovadas e destinadas à conclusão desse empreendimento. E só para vocês terem uma ideia, das 3.555 unidades já beneficiadas, nós tivemos 16 mil propostas. Essas propostas, nesse momento, elas estão em trânsito dentro da Caixa Econômica Federal, fazendo aquela... Proposta de quem, doutor? Oi? Proposta de quem? Proposta de municípios, de entidades, foram apresentadas seguindo as delimitações da portaria do Ministério da Cidade. Que querem as unidades, que querem assim? Que querem apresentar, por exemplo, prefeitos que apresentaram propostas para a construção de casas em seus municípios. 16 mil? 16 mil no Piauí. 16 mil projetos apresentados. Muito bem. Para uma escala de 3.555, isso a nível urbano, e 873 a nível rural. Essa está na fase de validação desses projetos. Alguns vão ser validados pela Caixa, depois encaminhados ao Ministério da Cidade, que é quem vai decidir quais são os projetos que serão aprovados e destinados ao Estado do Piauí. Então, o Piauí recebe, a Caixa recebe? A Caixa recebe as propostas, faz a primeira análise. Posteriormente, remete ao Ministério das Cidades, que é quem vai fazer a validação e a contratação para a construção desses dois casos. E a sua instituição, entra onde nisso aí? O Estado, juntamente ali, vai entrar na adequação social. Saber, juntamente com os entes municipais, saber para quem será destinado às unidades habitacionais. Quem está habilitada, a pessoa, né? A pessoa que está habilitada, que é a chamada que eles estão chamando de adequação social. Os critérios são aqueles que o senhor falou aqui, né? Os critérios são os já conhecidos pela sociedade. Cade Único, né? Agora, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que o Piauí também, o Minha Casa Minha Vida, é um programa a nível federal. E o governador Rafael Fonteles lançou recentemente um programa também a nível estadual. É o programa Morar Bem, que tem por finalidade fomentar ainda mais a aquisição dessas casas. Por quê, Pedro? A gente sabe que muitas pessoas têm uma capacidade financeira de pagar uma prestação mensal. Contudo, não tem uma dificuldade de pagar aquela entrada inicial. Porque todo financiamento, o banco só financia 80%. Você tem que garantir uma entrada de 20%. Pelo menos 20%. Pelo menos 20%. E isso dificulta você pagar aquela entrada e pagar o seu aluguel e pagar a prestação. Agora, o governo, né? O governador Rafael Fonteles lançou o programa Morar Bem, que vai ser gerenciado pela Agência de Desenvolvimento Habitacional do nosso Estado, que tem uma proposta de contribuir com essa entrada para os financiamentos. De até 10 mil reais. Esse dinheiro sai de onde? O governador destinou 20 milhões do Estado mesmo. Destinou 20 milhões. É do fomento que vai pagar esse dinheiro? Justamente. Ah, no fomento. O governo destinou 20 milhões para ser utilizado dentro do programa Morar Bem para fomentar mais ainda a aquisição do Estado. Agora, doutor, esse dinheiro aí é para quem não... Aquelas pessoas que têm aquele critério, que vão pagar, outras não. Justamente. Vamos lá. E esse projeto Minha Casa Minha Vida, nessa nova versão, ele vai ser 100% financiado para pessoas que estão no Bolsa Família. Quem está no Bolsa Família terá 100% financiado, ou seja, não precisará pagar. Contudo, os que não estão irão pagar uma prestação mínima, né? E aí é que o programa Morar Bem vem para contribuir, para ajudar na entrada e fazer com que mais pessoas tenham acesso à sua moradia. É, doutor Carlos, tem aqui uma participação da nossa audiência, do seu Raimundo Barbosa, lá na Zona Norte. Ele disse que é aposentado. Como é que ele pode se inscrever no Minha Casa Minha Vida? Olha, se ele já tiver, aposentado, ele estiver dentro do Cade Único, porque nesse primeiro momento, a prioridade será para os que estão no Cade Único. Para a faixa 1, que é a habitação social, né? Contudo, ele pode, se esse aposento dele for até 6 salários mínimos, ele pode participar do programa Morar Bem e do Minha Casa Minha Vida nas faixas seguintes, na faixa 2 e faixa 3. Ele pode comprar, ter acesso a um empreendimento mais em conta, né? Pelo Minha Casa Minha Vida. Doutor Carlos, o senhor sabe dizer como é o processo. Lá na Caixa, para chegar a esse projeto, o senhor foi 16 mil, né? Foi. Como é que é feito essa peneira na Caixa para chegar até o Ministério? Vamos lá. É de acordo, todo esse processo, todo ele é controlado, Pedro, pelo Ministério da Cidade. Ele lançou uma portaria estabelecendo as regras. Eu vou te pontuar algumas regras básicas. Algumas regras básicas. Por exemplo, uma cidade quer construir um empreendimento de 30, 40 casas. Já tem que ter infraestrutura no local. Essas casas, esses empreendimentos têm que estar num raio de, no mínimo, 6 quilômetros de uma unidade de saúde, de um colégio. O foco, justamente, é isso. Não adianta a gente construir empreendimentos a 30 quilômetros, 20 quilômetros da área urbana e sem estrutura, que as pessoas vão receber a casa. Contudo, com o tempo, elas tendem a abandonar o que já ocorreu. E as casas acabarem ficando abandonadas. Esses são alguns dos critérios estabelecidos. Quando o senhor fala de infraestrutura, o senhor fala água, luz, calçamento, ter uma unidade de saúde, uma escola, uma mínima, para fazer com que a pessoa venha, receba a sua casa e permaneça. Doutor Carlos, são 3.550 casas que foram anunciadas aí pelo governo federal que devem ser construídas aqui no Piauí. A gente sabe que existe ali uma previsão para zona urbana, claro, e zona rural também. Quais são os municípios que serão contemplados? Justamente, quem vai dizer isso é o Ministério das Cidades. Ele vai aprovar, desses 16 mil, ele vai aprovar esses projetos e a gente tem que ver quais os projetos serão aprovados. Tem a previsão? Eles estão nessa segunda etapa, acredito que até o final do ano a gente já tenha essa delimitação para iniciar a execução dessas obras. No caso de Teresina, quem é algo que se habilitou para pedir unidades? Ah, tem diversos projetos, as construtoras também, a prefeitura, as construtoras apresentaram, porque nesse formato do Minha Casa Minha Vida, não vai ter licitação. Não tem? Não tem, porque a casa já tem um preço padrão, ou seja, o construtor poderia também apresentar um projeto, porque ele já sabe o valor daquela unidade habitacional. A gente está recebendo muitas perguntas aqui da nossa audiência, mas a principal delas segue sendo como fazer parte do Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que ainda tem essa dúvida. O senhor pode explicar para a gente de forma resumida? A gente sabe que é uma análise grande, que existe todo um processo em torno disso, mas se a gente puder simplificar, melhor aí. Toda oportunidade de fala que eu tenho, essa é a principal pergunta. Onde a gente faz o cadastro, né? E eu quero dizer, nesse primeiro momento, os beneficiados serão quem já está inscrito no Cade Único. Porque o Cade Único, ele já é possível fazer, a pessoa já está inscrita, e é possível fazer todos os cruzamentos. Recentemente foi anunciado, né, doutor Carlos, uma isenção para os cadastros, as pessoas que têm Bolsa Família. Como é que isso está sendo implementado aqui no Piauí, como é que isso deve funcionar, e como é que as pessoas podem ser beneficiadas? Não, a isenção é para quem está no Bolsa Família. A pessoa que receber o benefício, né, de uma unidade habitacional, e está no Bolsa Família, automaticamente ele terá a sua casa 100% financiada. E ele não vai, não haverá necessidade de pagar nenhuma prestação. Vai ter uma estimativa de quantas pessoas já foram contempladas com isso aqui no Estado? A Caixa está fazendo esse levantamento, levando em consideração os projetos já realizados pelo Minha Casa Minha Vida, no primeiro momento do governo Lula. Agora, nessa segunda etapa, é que será já isento, né? No caso de Terezina, quem é que define o local das casas? Quem é que escolhe o local? Assim, é outro critério, Pedro. O projeto, quando ele é apresentado, ele tem que ser apresentado com o terreno. Com o terreno, né? Com o terreno. Então, depende de cada projeto. Pode ser o terreno privado? Por exemplo, a Cristina apresenta o projeto. Ela não tem o terreno. Se o terreno for da construtora, ela pode ter apresentado, dando garantia, o próprio terreno dela. Ou então a prefeitura, no caso. Justamente. Aqui em Terezina, você falou, seis quilômetros, vai dar o quê? Vai... Ali, depois do Riputi, do outro lado, do outro lado do Riputi, na Codip. Avançando para Temer ao Lobão, não sei se tem espaço. E para a Zona Leste também, porque tem que ver como é que é isso aí, porque... É, porque tem a gente tem, assim, essa parte da aprovação desses projetos ficou destinada à Caixa Econômica. A gente não teve acesso dos 16 mil projetos. Aí eu não posso precisar que... A Zona Leste é em Brasília, né? É. Onde cada região desses 16 mil. O senhor nem sabe quantas do Boterezina, né? Nesse momento. Justamente. Só depende da validação da Caixa e do Ministério da Cidade. Posteriormente é que vão chegar esse resultado e vai ser feita a adequação social por parte da Prefeitura e Estado. E por que que para o Piauí só ficaram 3.500, né? 3.550. Por que foi? Foi distribuído com base calculada no déficit habitacional de cada Estado, né? Ah, cada Estado, né? Foi o requisito feito. Isso é feito pelo Piauí, né? Agora, claro. Agora, foi beneficiado com 3.555, tá? Contudo, pode receber mais unidades. Caso algum Estado da Federação não cumpra os requisitos, esteja com alguma pendência, esses... as unidades que sobrarem, elas vão ser destinadas para outros Estados. E o Piauí está sem pendência, tá? Está ok. Ok. Vamos, com certeza, receber as 3.555 unidades. Tem uma pergunta recorrente, viu, Sheldon, que as pessoas falam da gente, viu, presidente? Aqui já é outro assunto, mas é dentro ainda do critério de moradia, é sobre atraso de pagamento. Presidente, existe por parte da ADH algum projeto nesse sentido de chamar as pessoas, negociar o débito, facilitar o pagamento de quem está atrasado acumuladamente? Justamente. A gente está fazendo essa análise aí, tendo sendo... Por exemplo, o Jacinto Andrade, que é um conjunto habitacional da ADH. Existe, nós reconhecemos esses débitos, estamos fazendo uma análise processual de cada contrato para apresentar uma proposta ao governador de uma possível diminuição, retirada desses juros e atrasos. Para facilitar, fazer com que as pessoas paguem... Possam pagar, né? Possam pagar e outras coisas, Pedro. A gente tem que levar em consideração mais de 5 anos. Se a gente for trazer para o direito, toma casa. Muitas dessas dívidas já prescreveram. É, já prescreveram. Muitas dessas dívidas já prescreveram. Não adianta você, eu tenho uma unidade habitacional que eu estou há 10 anos sem pagar. Uma parte dessa dívida já prescreveu. Então, a gente também tem que levar em consideração, utilizar o bom senso e fazer com que a pessoa... Negocear o que pode? Negociar, que ela consiga pagar para receber e tenha seu imóvel regularizado. Doutor Carlos, a gente tem uma participação aqui da audiência novamente, é do Francisco, lá do DCO2. Ele disse que lá no Teresina Sul, observou que tem muitas casas abandonadas. Acontece isso realmente? Como é feito esse processo para restabelecer para quem precisa? Justamente, eu não... Esse Teresina Sul, eu não tenho convicção que ele é um empreendimento da ADH, mas é o que nós pontuamos aqui. A necessidade da gente construir casas em locais que já tem uma infraestrutura básica. Por que ela foi abandonada? Com certeza, faltou alguma situação para essas casas estarem abandonadas. A distância, muito longe também. A distância, será que tem acesso a ônibus? Será que tem uma escola perto? Será que tem uma unidade de saúde? É isso que, dentro da portaria do Ministério da Cidade, tem que ser muito bem avaliado. Eu ainda acho de 6 quilômetros distante. Ainda acho de 6 quilômetros longe. Devia ser menos, menos. Aí é, se enche mais ainda. Doutor Carlos, tem outra pergunta também, que é recorrente, que as pessoas fazem a nós, jornalistas. É sobre transferência desse imóvel. Qual é o tempo que tem aquele que é o verdadeiro dono de vender, se for o caso, de transferir para alguém? Existe isso? Existe. A gente está com um processo de regularização fundiária, né? Por parte dos nossos conjuntos habitacionais. Muitos, por exemplo, Pedro Felda e a todos que nos assistem, de seu Acurverde. De seu, é? É um empreendimento que já existe há diversos anos, mas ali as pessoas ainda não têm o documento, como ele chama, da sua unidade. Mas tem o documento de garantia que ele comprou de alguém, não pode transferir? É, mas ele não tem a segurança jurídica. Você, como advogado, sabe que ele não tem. Mas hoje ele pode... Então, tem o nome de Celta, que mais de 20 anos, não pode não. Mais de 20 anos, não pode não. Ah, não pode? Ele não pode garantir. Por exemplo, ele não pode dar o imóvel dele como garantia em um financiamento. Mas, doutor, tem um limite de tempo. Tem, mas aqui dali, por incrível que pareça, é um problema que nós estamos enfrentando e vamos colocar, até por determinação do governador Rafael, de resolver esse problema. Aqui dali ainda é um terreno do Estado. Ainda é. Está no nome do Estado. A matrícula no cartório é do Estado. Um amigo meu me procurou, que tem um apartamento do Amílio Falcão, comprou no começo e até hoje não pode transferir. Porque ainda está a pendência de regularização. Aí o governador, agora, fez uma pactuação com o Tribunal de Justiça, através do programa Regularizar, lançou o ProUrbi, agora, que é um projeto justamente de acelerar essa regularização fundiária. Nos colocou uma meta de 50 mil. Nós temos, juntamente com a SEAD, por meio da Superinteresse de Patrimônio Imobiliário, e a ADH, tem uma meta de 50 mil unidades. Para regularizar. Para regularizar. Em 12 meses. Eu me lembro, Chávez, que teve um movimento para o Parque Piauí. Foi concluído o Parque Piauí? Está em bom andamento o Parque Piauí. Foi concluído, né? Que é um dos mais antigos. O Parque Piauí, mas nós temos o Parque Piauí, Bela Vista, Renascença, Morada Nova, Saci. São conjuntos habitacionais conhecidos, como você falou, pessoas morando há 30, 40 anos e que não têm um documento. A gente agradece muito a sua entrevista aqui nos nossos estúdios da TV Antena 10. Esclarecimentos relevantes para a nossa audiência. Obrigada, doutor Carlos. Nós se agradecemos e estamos à disposição. Obrigada, doutor Carlos.